Tudo em vossos corações Creio em Deus Creio também em mim Porque na casa de meu pai há muitas Há muitas moradas Da mesma forma Que Deus no passado Entregou Israel Na mão de Moisés Da mesma maneira, esse mesmo Deus Entregou essa cidade na mão dessa equipe Na mão de vocês, na nossa mão Para que juntos nós podemos Transformar, mas para que isso aconteça Você e eu, nós devemos termos Compromisso com essa cidade Nós devemos esquecer o eu Que existe às vezes em cada um de nós Eu falo sempre Que uma coisa Uma frase que eu odeio Que eu odeio mesmo É aquela questão Que as pessoas Estão pensando no eu É o eu Nós devemos aprender a compartilhar Em saber que o meu vizinho Meu amigo Meu irmão Também necessita ter O que eu tenho E esse é o momento E nós começamos a traçar Nos planos para a nossa cidade Começamos a traçar Nos planos Para distribuir aquilo Que nós temos Aqui que está na mão Do gestor Aqui que está na mão Desta equipe aqui Para também estar apresentando Para cada um de vocês Nós sabemos Que não será fácil E devemos destravar Muitas, muitas coisas Mas tenho certeza Que essa equipe Está aqui Vocês Nós juntos Todos nós Temos compromisso Com o Moreno Eu quero parabenizar Mais nada Os vereadores Espero que a questão Estamos juntos Nesta luta Para que realmente Tenha certeza Projetos Irão para Para aquela casa E tenha certeza Que nós Estamos compromissados Em ajudar a gestão O prefeito sabe disso Todos os secretários Sabem disso E tenho certeza Que faríamos O melhor Para que Daqui a quatro anos As pessoas Que não deram oportunidade As pessoas Que nos concederam Este espaço Poderam se orgulhar Dessa equipe Desses vereadores E dizer Não se arrependo De ter apoiado Renan De ter apoiado Vale Liviane Roque Boge O prefeito Vinícius O vice Gelo E toda a sua equipe Então Eu parabenizo o prefeito Parabenizo a gestão Parabenizo a todos vocês E Não se calem não Neste momento De cada um de vocês Participar Falar O que pensa O que acha O que quer Porque só assim É o momento de juntos Transformar a nossa cidade